Número 1 Música 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 Quase, quase, eu termino minha casa. Vou vir com o... O caro que eu... É bastante duro, mas como um homem ama a pessoa, tem que fazer de frente, tem que fazer de frente a lutar por toda a família. Espero que me goste da casa que eu estou fazendo. Eu sou pobre, não tenho. Eu espero que você goste da casa. Gente que me este criticando. Eu espero que você goste. O que é que você goste do meu coração? Eu espero que você goste do meu coração. Eu quero que você goste do meu coração. Eu não posso conseguir o meu coração para pagar. Eu estou com certeza. Aqui, neste lugar, não conhece ninguém, como lhe ajudou a uma pessoa que me ajudou sem conhecê-me a mim? Eu estou tentando evitar tantos problemas, passe por lá, o carmelho que o mexicano que... Já estou aqui de tantos problemas que sucederam, que não me deixaram viver em passe por lá, que qualquer coisa já iban a molestar todos. E isto que estou fazendo é para viver a vida feliz, fora de tantos problemas, de tantas pessoas que... E graças, graças a um amigo que me parecia... Me deu onde fazer este arranque... E eu estou esperando que você goste a 9000, espero que... Eu sei que vai gostar se ela não vai gostar... Eu sei... Eu sei que vai gostar... Meu amor... Olá, meu amor... Que lindo ele está queimando... Ah, pois sim, meu amor... Já vei que... Ai, chororito também me... Já vei... Já vei, meu amor, que... Eu vou ahogar humildemente, pois... Ah, mas o mais lindo que pode viver... Como tu sabes, que igual... Não tenho tanto dinheiro que se diga, mas... Estou tentando de me alejar de... As pessoas que não... Que não nos deixaram... Não nos deixaram de viver em paz... Exatamente... Ai, na verdade... Não é... Não vai ser feliz com o lugar, mas com a pessoa que vai ser... Sim, é verdade... Porque por mim, só a sombra do palo... Que nos deixaram de viver em paz... Que não lloviam... Estou feliz... Sim... Não importa, meu amor... O importante é que nós somos felizes... Isso é tudo... Sim... E graças a minha irmã... Amigos que... Que me deixaram de ser... Este lindo rancho... Ah, mas olha... Tenemos um paisagem tão bonito... Que mais queremos... Que mais queremos... Lejos de gente... Vamos a vivir solos aqui... Miren... A família... A verão... Não temos pessoas que não conhecemos aqui... Mas vamos fazer amistades... Porque sempre, onde quer, há pessoas boas e malas, para que nos juzguem. Mas isso não é o que nos importa a nós, mas o que nós vamos fazer, é desfrutar nossas felicidades, ser felizes, ter filhos e tudo. Sim, meu amor, eu quero que sempre vivamos felizes. Bajalá, ou tu? Ai, sim, meu amor, a verdade é que... Eu disse a verdade a ti, meu amor, e meus pensamentos. Bajalá que te gostasse meu rancho. Você tem que gostar, a verdade é que sim, meu amor. Porque o importante, como eu digo, é que vamos juntos, e aí... Que? Que rico huele! Ai, quer dizer que te quero comida, não desayunar le sirvo? Ai, mas... Eu não gosto tanto, eu não gosto muito, eu não gosto muito. O que não gosto muito? Não gosto muito, eu não gosto muito. Mas eu gostei aqui, eu fiz a ir a ir e já a deixei, meu amor. Ai, amor, eu estou sem água até esta hora. Sim? Ai, não gosto muito. Como veja que é debaixo da sombra. Isso sim, mas não gosto muito. Tem que tomar água. E as pilas onde passa, sempre? Que... Quando você trabalha por esta zona? Sim, sim, meu amor. Aí está, aí está a botella. Mas se gostasse da água, eu vou trazer, meu amor. Vai, eu vou trazer. Vai, então eu vou trazer. Vai, então eu vengo com a água, amor. Para que... Para que... Já vengo, meu amor. Já vengo, meu amor. Já vengo, meu amor, que eu vou trazer. Já vengo, meu amor, que eu vou trazer. Vamos ver, vamos a trazer água. Vamos ver que eu vou trazer a água. O que eu vou trazer, meu amor. Que, homem, que me esquece. Olvidado, hein? Olvidado. Então está tão joven e olvida as coisas. A CIDADE NO BRASIL 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 Y QUE TAL PRODUCE? BIEN FELIZ SIEMPRE FELIZ LA TRATABA BIEN LA CERTA? SUPERFELIZ LA VERRA QUE ES LA MUER MÁS FELIZ DEL PLANETA A ESTE COMO LE AYUDO? AYUDO BIEN PORQUE SIEMPRE TRABAJANDO ME ALLEGRO TRABAJANTE PENSANDO EN USTED NO PUES SI COMO CLARO PUES RECUERDES QUE YA UN AMOR ASI ES DIFICIO UNO OLVIDARLO PORQUE TANTO TIEMPO PORQUE YO NI ME ACORDABA SI SE EXISTÍA SI NO LO HABÍA VENTO TE CERTA ME YO NO LO HABÍA CONOCIDO PORQUE LA VIDA QUE VENÍA SALIENDO EL FALTA ME SORPRENDE VERLO PERO MIRE Y VE YO LE QUITIEN LA PREGUNTA TAMBIEN DIGAMOS ME ANTICIPAR UN POQUITO QUE POR AQUI VIVE PORQUE SI O NECERÍA QUERÍA VENÍA O POR AÍ NO TRABAJANDO PUES LA VERDAD QUE SI POR AÍ ESTAMOS HACIENDO UNA CASA Y POR AUNDE LA ESTÁN HACIENDO? POR AÍ TERRENASTE POR ALLA BAJO AHHHH QUE BUENO ENTONCES PORQUE VESTE QUE YO AQUI ME MANTENGO TRABAJANDO PORQUE ANDA EL GANADO QUE BUENO YA ESTÁ EL GANADO AJA AJA ME ALLEGRO CARMEL PARA PICAR LA PICADORA NO PERO ESTÁ BUENO QUE LE PASA A USTED CARMEL? NO NO SIEMPRE ABUSIVO USTED NUNCA VA A CAMBIAR NO NO QUE HOMBRE MÁS RIA ABUSIVO NO Y USTED CARMEL MIREN NO NO PERO QUE NO Y QUE LE PASA? COMO NO QUE CARMEL YO Y USTED LA VERADAD QUE NI SIQUIERA AH ME ACORDABA QUE USTED ESO ES FELIZ SOMOS AHORA QUE NO MEJOR LO RECUERDO YA LO VI ENTERRADO SI AHORA LO VENO ENCONTRAR Donde YO TRABAJO AH PERO NO PERO NO PERO NO PERO NO HEMOS VENIDO DE OTRA ZONA PERO NUNCA PERO NUNCA QUE QUERÍAMOS ENCONTRAR QUE LOS RECUERDO QUE LOS RECUERDO QUE LOS RECUERDO QUE LOS RECUERDO AHORA ALGUN DÍA PUEDE AL NOVEMÍA QUE TODAVÍA TENÍA TENÍA VALOR DE QUERERME VER DESPUÉS DEL DESORDEN QUE ME HIZO? TODAVÍA TODAVÍA NO TIENE VERGUENZA Y COMO? VA A CREER QUE UNO VA A TENER VERGUENZA? NO SE NOTA QUE NO TIENE VERGUENZA CARMELO LA VERDAD QUE SI ES UN TRAN SIN VERGUENZA SI LA QUIERO MUCHO AH SI PERO MIREN LO QUE LE VOY AQUI YO LA QUIERO MUCHO Y Usted QUIERO QUE UN POQUITO PORQUE RECUERDASE QUE MIREN A ONDE HA VENIDO A TRABAJAR SI PERO NOSOTROS PERO ESO SON COINCIDENCIAS CARMELO COMO LE OCURRE QUE YO ME GUARBIARAN Usted OTRA VEZ? YO AMO A DARGO CARMELO NO LO VOY A CAMBIAR POR NADIE NI POR NADA PERO TAN LINDO DE LO LINDO NO LE QUITA A PESAR DE LA PORQUE ESTAMOS PERO ESTAMOS MI QUE PASA A Usted SINVERGÜENZA NO MI AMOR NO ME TOQUE NO QUIERO QUE LOS METAS A PIL AHI AH RESPETE AHI TOMA AGUA MI PASCA PERO Usted PUEDE TOMAR TAMBIEN AHI SI NO ESTAS QUIETO NO ME TOQUE CARMELO NO ES ABUSIVO Y NO ESTAMOS SOLOS AQUI POR DECIR QUE ACAS TENERÍA DARLE ASI QUE NO TIENE QUE ESTAMOS YO SOY UNA MUJER CASADA YA MUJER QUE RESPETA AL HOMBRE CASADA PUEDE SER PERO PARA EL AMOR AH QUE IGNORANTE ESTO TODA LIVALDE TUVO TANTAS MUJERES CARMELO Y MIRES Le voy a decir asi MIRES PARA LOS CASADOS PARA LOS QUE QUIEREN DIVORCIARSE DISCULPENME PERO YO AMO A DARWIN NO LO VOY A CAMBIAR NI POR NADA ALGUN DÍA NOEMIN SE PUEDEN DIVORCIAR NO CARMELO SI ESTABA NECESITA YO LE PUEDE DAR PISO NO NO NECESITO SU AYUDA CARMELO GRACIAS YO SOY SOY ASI Y ASI VOY A ESTAR SIEMPRE MENTE YO NO HAY DAS QUE ME FIGO POR DINERO YO PUEDO SER ABOGADO PARA LOS CASADOS AH CARMELO DE VERA QUE USTED ESTAMOS 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 SI SE VIENEN A DAR CUENTA DE TANTO TIEMPO QUE ESTUVEMOS JUNTOS NO TIENES QUE NO CARMELO QUE SEA CASADA O ACOMPAÑADA YO SI PORQUE SOY UNA MUJER QUE RESPETA MIRES CUANDO ESTUVE CON USTED LO RESPETE ASI SOY CON DARWIN RESPETO RECUERDESE QUE VAYA PARA EL AMOR QUE USTED VENIÓ TODA LA SUERTE SIGUE CON EL AMOR SIGUE CON EL AMOR SI HAY AMOR EN MI CORAZON CARMELO PERO YO AMO A DARWIN COMO USTED USTED YA DESAPARECIÓ DE MI VIDA DE MI CORAZON Y DE MI MENTE PERO MIRES A DONDE VENÍ A TRABAJAR ES QUE ESO NO IMPORTA CARMELO SI ESO QUE YO ESTE AQUI ES POR ESO PERO EL DESTINO NO ME TOCAS ABUSIVO NO NO QUIERES QUE LE PEGUE UN PAS DE CACHETALAS ESTE QUIETO NO LO QUIERO GOLPEAR CARMELO MIRO QUITAR ESTE NO LO QUIERO GOLPEAR SOLO LO LE DIGO SOLO LO LE DIGO NO ES MEJOR QUE SE VIPE QUE ESTAS CACHETEADO PORQUE YA LE DIJE SOY UNA MUJER DE EXPECTO SOY UNA MUJER CASADA PUES SI CASADA PUEDE ESTAR COMO LE DIGO NO CARMELO PERO YO NO VA A SER TRANS SINVERGüENZA IGUAL QUE USTED Y QUE ACASO QUE USTED LE VENÍA DARWIN YO SI AMO A DARWIN YO SÉ CAPAZ DE DECIRLE QUE ERA SINVERGüENZA PARA QUE LO BUSQUE DARWIN TAMBIÉN ACUERDE A LO QUE LO HIZO YO NO SE LO OLVIDA NINGUNO A LOS DOS Y ENTONCES QUIERO SI QUE A DARWIN LO QUIERO MUCHO LO AMO ENTONCES QUIERO SI QUE EL POR LO MENO YO NO QUISIERA DECIRSELO PORQUE ES DURO DECIRSELO A USTEDA QUE VA A DECIR USTED SE LO DIGO O NO SE LO DIGO ES SU PROBLEMA SI Usted cree que con lo que usted va a decir va a afectar mi va a afectar el amor que yo decía por tal que eso es jamás Carmelo eso es jamás mire lo voy a dejar tal vez un día lo contamos ay espero que no Carmelo espero que no y se lo voy a decir mire la verdad que para usted verlo es desagradable para mí Carmelo porque me hizo mucho daño y quien va a querer estar viendo la cara de la persona que hizo más daño